O 74 foi barra pesada, foi trágico, existia uma expectativa forte. Na verdade, até a expectativa era maior que a consciência, porque o time do Corinthians não era um time sensacional. E se depositava uma responsabilidade exagerada nos pés do Rivelino. O Rivelino é muito injustiçado naquele jogo, na verdade, porque o time do Palmeiras, tecnicamente, era um pouquinho superior. E ganhou a partida num lance isolado, aquele gol do Ronaldo, que podia ter acontecido do outro lado. Mas não era para o Corinthians ter perdido naquele momento, depois daquele jogo, um dos seus maiores patrimônios, que era o Riva.